Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal, o Clarividência Online. Sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas. Estamos aqui à mesa com o tema, o que irá acontecer rápido com você? Revelações urgentes do Tarot. Você quer saber o que o destino lhe aguarda? Então vamos junto com a gente aqui no nosso canal, o Clarividência Online. Eu vou pedir para você se conectar com uma das duas opções de leitura. Nossa primeira leitura será com o Tarot do Mangá. Se você se sente conectado com este deck, sinta-se à vontade para assim o escolher. E nossa segunda opção de leitura será com o Tarot Divino. Se assim também você se sente atraído e conectado, venha junto com esta opção. Se você sente que deve ouvir as duas conexões, sinta-se também à vontade. Faça aquilo que o seu coração lhe intuir. E ao final da segunda leitura, nós iremos intencionar em oração, pedir e decretar que vamos deixar ir todas as crenças limitantes que travam o nosso caminho e o nosso progresso. E se você quiser estar conosco nessa grande corrente do bem, deixa seu nome aqui abaixo nos comentários. Deixe as suas iniciais ou um emoji, se assim preferir, por manter a descrição. O importante é você intencionar com verdade em querer estar conosco nessa oração onde vamos decretar as nossas vitórias, abertura de caminhos, pedindo por nosso Deus, Pai Criador, para que se interceda por nós diretamente. Então, ao final da segunda leitura, será a nossa oração de libertação. Então, dadas essas considerações iniciais, também acredito que você já fez a sua escolha por qual deck você vai obter a sua clarificação. Vamos iniciar com o tarô do mangá. Vou deixar ao lado o tarô divino aqui. E vamos iniciar. Peço já para que no início do vídeo, você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Temos conteúdos diários atualizados constantemente aqui em nossa plataforma. Muita gratidão pela sua interatividade. Vou ativar o pin para silenciarmos a mente e tirarmos qualquer influência negativa que esteja no ambiente, através da frequência. O que irá acontecer rápido com você? Revelações urgentes do tarô. Vamos juntos, vamos descobrir. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste por meio deste instrumento agora. E assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conosco, conectados no momento desta tiragem. Gratidão à proteção dos nossos guias, anjos e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? O que irá acontecer rápido com você? Revelações urgentes. Ou trazer os guardiões. Sempre em nossas tiragens. No decorrer a gente inclui, né, outras opções para deixar aí a mensagem sempre bem completa. Para vocês que estão aqui conosco. Já adianto que vem vitória, tá bom? Me fala de um nascimento. Alguns de vocês estão para ser mãe ou serem pais nos próximos dias? Porque me vem sim, tá? O anúncio de um nascimento, tá? Alguém aí, se não for diretamente a você, é alguém muito próximo a você. Realmente, trazendo. Porque sai a imperatriz aqui logo ao lado, que me fala de fertilidade. Aqueles que estão sim, tá bom? Pensando em aumentar a família. Investir aí, né, numa nova etapa de vida. Saiba que está totalmente favorável. Fala sobre conquistas. Fala sobre reconhecimento e mérito diante das batalhas da vida, certamente, tá? Você com todas as ferramentas necessárias em mãos. E decidido e decidida de agir em prol da conquista. Do objetivo que você tanto vislumbra. Aqui me sai, tá? Revelação Urgentes. É vitória, como eu ia já dizendo agora, mas a gente vai desenvolver, tá? É vitória. Pessoas que se conectaram a esse deck me fala sobre vitória, tá bom? Tanto financeira como pessoal. É o presente, o fim de um enclausuramento, tá? De limitações, pra vir o início dessa nova fase próspera e fértil. Vamos aqui agora desenvolver. Não tenho vontade de espirrar. Sabe quando fica assim? Cochando o nariz, mas não vem? É, tá assim agora. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos focar. Me fala assim de você, tá? Sendo realmente reconhecido e reconhecida perante a sociedade mediante os seus esforços e empreendimentos, tá? Se você está com algum problema, tá? Com algum setor em sua vida travado, saiba que virá nesses próximos dias a abertura e o fluxo das energias te levando e te conduzindo à vitória. Exatamente porque você não parou. Você mesmo diante das dificuldades, continuou se movimentando e vislumbrando na fé que viria sim a conquista da solução e esse momento chegou. Me mostra aqui, tá bom? Você sendo celebrado realmente, você recebendo os louros e o reconhecimento. E aqui me fala também sobre os louros e o reconhecimento. Se você tem alguém em sua vida, saiba que vocês estão numa fase muito conectada entre si. Se estão passando por algum desentendimento, é o fim do desentendimento, certamente, tá bom? Me vem aqui a imperatriz que me fala da fertilidade, da conquista, da fluidez do sentimento, daquilo que tudo que quer alcança, mas mediante os esforços e mediante também da... não é somente a humildade, mas a grandiosidade, sabe aquela grande mãe que acolhe, que faz todos se sentirem bem em sua presença. Então, você sai como um vencedor, mas um vencedor e vencedora também, tá? Reconhecido, pessoas querendo, torcendo pela sua vitória, no campo sentimental, aos que estão por algum motivo, tá bom? Com algum tipo de desentendimento, porque também me sai a rainha de espadas, que é uma rainha que é muito racional, que faz, se precisar para encerrar algo, ter que falar diretamente, fala. Então, se por algum motivo vocês tiveram algum desentendimento, tá? Divergência de ideia e conflito, é momentâneo, já já vem a resolução aí entre vocês. E para aqueles que não estão com desentendimento, saiba que vem uma harmonia muito grande, sentimental e sim as chances de uma construção de uma nova família a dois, uma nova etapa a dois de filhos, tá bom? Se vocês já possuem filhos, vamos aumentar a família. Se não, dá início a essa nova etapa, tá? A energia aqui é como se, literalmente, na expressão da palavra útero, estivesse gritando de vontade de realmente essa energia desperta, tá bom? Entre o casal. Ah, mas eu não tenho ninguém. Saiba que você está solteiro e sozinha, ou solteiro, tá bom? Por pouco tempo, porque a oportunidade terá. Me mostra vocês com todas as ferramentas à mão, o grande mago, ligueando, para você ir em direção a essa conquista amorosa que você tanto deseja, tá? Se possibilite, saia de algum tipo de limitação, amplie seu horizonte, porque me sai sim, nesse futuro próximo alguém, chegando na sua estrada, nos seus caminhos, e vocês sim, tá bom? Tendo aí um momento a dois onde vai fazer bem para vocês. Me fala sobre misericórdia, me fala, essa questão dessa conquista sua, vai ser muito aclamada também por aqueles que estão ao seu redor, porque você é uma pessoa muito misericordiosa, muito generosa, tá bom? Você consegue pensar num todo, você não é individualista, claro que você pensa nos ganhos também junto a você, mas você consegue reverter situações que faz a máquina girar também àqueles que estão ao seu redor. Você é uma pessoa dotada de sentido, você sente a situação, você é, de uma certa forma, um empata também, você consegue chegar no ambiente e sentir as energias do que está ocorrendo ali e fazer que o fluxo se torne mais favorável a todos, tá bom? E me fala de muita satisfação no seu caminho, tá bom? Saiba que vai ter muitas conquistas, vão ter surpresas, até que você não esperava ou que você já te dava como perdida nesses próximos dias, você recebendo aí, tá? É sim o fim da solidão. Me fala de presentes, a economia que você tenha feito nos últimos tempos, agora você tendo, se você teve, né, que quando eu digo economia, no sentido, ah, vou ter que dar uma pausada, uma brecada aí, não vou poder estar fazendo certos gastos, saiba que agora será o momento exatamente que você vai colher dessa sua decisão, você vai ver como foi útil ter economizado, tá bom? Porque diante dessa vitória que vem, vem possíveis investimentos, até mesmo pessoais, e que serão muito positivos a você. Então saiba que a vitória está aí, a luz da vitória, da conquista e surpresas estão sim na sua energia para os próximos dias, tá bom? Fala sim de gravidez, se não for relacionada diretamente a você, é de alguém muito próximo, vem com muita luz, me fala de você num período muito fértil, tá bom? Você sendo escutado junto à sociedade, junto à comunidade que você exerce aí, a sua convivência, trazendo ideias transformadoras, tá? E sendo escutado e sendo louvado e louvada. Saiba também que o lado profissional estará favorável, se você não tem ainda um trabalho, ou pense na início ao novo curso, saiba que a satisfação está nesse momento junto a vocês. Então escute essa fagulha, essa intuição de querer buscar novos ares, se assim você quiser, porque está favorável sim, tá bom? O que você tocar nesse momento, tente tudo para ser próspero. E quando houver a necessidade de tomar certas decisões mais categóricas, mais é isso e ponto, você saberá o momento certo. Porque apesar de você ter esse lado sentimental, esse lado misericordioso, você alcança o sucesso exatamente porque você também sabe dizer o não. Você sabe fazer acontecer no momento certo. Então use essas ferramentas ao seu favor. Porque a oportunidade para fazer as coisas acontecerem, você terá, tá bom? Terá pessoas ao seu auxílio também, tá? Ele deseja muita realmente conquista e que você tenha a satisfação realmente de tudo aí que você deseja quando você vê o florescer dessas novas situações, a colheita realmente, né? A gente prepara a terra exatamente para plantar e depois gerar os frutos. Se você fez as suas economias, você se permitiu em algum momento, ainda no final de 2020, certamente, você, ah, não vou. Até gostaria de fazer uma viagem também diante do cenário de pandemia, mas aí você, ah, não vou. Vou ter que fazer gasto a mais, ainda não vou poder curtir como eu quero, vou guardar aqui, vou me resguardar. Além da questão sanitária, mas também é um dinheiro que pode ser que mais à frente eu possa investir até melhor. Então, o momento já está mais à frente. Não necessariamente você vai gastar com uma viagem, mas você vai ver que exatamente ter se poupado lá no passado, hoje vai te dar um certo conforto de decisão, tá? Parabéns pelas satisfações, pelas misericórdias também. Ser uma pessoa que pensa no coletivo também, isso é muito grandioso e digno de admiração. E é isso, meu amigo e minha amiga, você que se conectou com a opção do Tarot do Mangá, e agora vamos à nossa segunda leitura, você que se conectou ao Tarot Divino. Vamos juntos ver o que irá ocorrer rápido com você. Revelações urgentes. Vamos juntos. Peço para você deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Vocês ajudam muito a gente quando vocês interagem aqui conosco, porque assim o YouTube compreende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Então, muita gratidão pela sua interatividade e também pelas novas pessoas que aqui chegam. Sejam sempre todos muito bem-vindos. E ao final dessa segunda leitura, teremos a nossa oração de libertação. E se você quer estar conosco, quer sim obter uma vitória, decretar que as crenças limitantes saiam da sua história aí, e que os caminhos do progresso se realmente manifestem, fique aqui com a gente, deixe seu nome nos comentários, que nós vamos juntos. E agora vocês que se conectaram com o Tarot Divino, vamos à nossa leitura. O que irá acontecer rápido com você? Revelações urgentes do Tarot. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste assim, por meio desses instrumentos, possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados. O que irá acontecer rápido com vocês? Revelações urgentes do Tarot. Vamos juntos descobrir? Muitos de vocês chegando no dia, né? Esse vídeo é postado, estamos numa segunda-feira, numa semana que se inicia. Galera do primeiro deck sabe que já é uma semana de vitórias e consolidações. Agora vamos a vocês que se conectaram ao Tarot Divino. O que irá acontecer rápido com você? revelações urgentes. Nossa, o mago saiu nas duas tiragens. Aqui já me sai de uma plenitude amorosa. Escolhas. Olha, aqui é nítido. Já vou falar que já veio esse lampejo aqui. aqui é nítido pedido de namoro e casamento, tá? Nesses próximos dias. Porque é a escolha de querer estar com a pessoa ou não. Essa pessoa vindo se declarando realmente pra você nesses próximos dias, tá? Nitidamente. Temos o 10 de copas que fala de união, tá? De uma vida a dois. Declaração, tá? E fala sobre a escolha. A escolha de querer ou não, tá? Seguir nessa vida a dois. E uma nova jornada. Uma nova estrada. Uma nova forma de seguir a vida. No caso aqui, numa vida a dois, tá? Se você já tem alguém, essa pessoa vindo, propondo algo mais sério, realmente, indo pra uma nova etapa, tá? De vida a dois. Aqui é nítido essa situação. Então, por isso, já falei aqui pra vocês. Nós vamos desenvolvendo aqui o jogo. Porque também me fala sobre reconhecimento. Retorno ao lugar onde você foi, de uma certa forma, desconsiderada. Ou, não sei, alguns sim aqui, humilhados, mas que você foi desfavorecida, que desacreditaram de você. Você retornando, tá? E mostrando. Você tendo a possibilidade, realmente, de mostrar como você se levantou e como você se ergueu. Tudo bem? Daquele lugar que você realmente foi cobrado, foi, de uma certa forma, hostilizado, você regressando e as pessoas tendo que abaixar a cabeça no sentido de dignificar e, sim, estávamos errados. Tá? Esse reconhecimento até chega a ser uma libertação pra pessoa, né? Porque quando questionam muito a gente, quando nos colocam, que fazem acreditar que a gente não é capaz daquilo, de repente a gente regressa e mostra que foi capaz e que supriu até a expectativa, é até uma libertação pessoal. Não é nem a questão de querer humilhar ao outro, mostrar, tá vendo como você foi equivocado pra não dizer, né? Outra palavra que vem na ponta da língua, né? É, pois é, e tô aqui, eu sou vencedora, eu disse que eu era, eu nunca duvidei disso e simplesmente sair, né? E toma, é isso mesmo, é essa energia mesmo, a transmutação que já foi dita de uma nova jornada, as ferramentas que você conquistou, a matéria, as ferramentas que você conquistou aí nesses últimos tempos, fala sobre a razão, fala sobre saber o que e como seguir daqui em diante, tá? Me fala você numa fase muito racional, o emocional muito equilibrado e até pra quem está sozinho, tá? Saiba que mesmo pra muitos aqui, mesmo que estão solteiros, tem oportunidade de ter alguém, mas quer estar solteiro nesse momento, porque também tem, é normal, é natural, tem gente que não quer estar com alguém no momento. Me fala sob equilíbrio realmente de saber o que se quer e como se quer, tá? Uma fase bem convicto das suas razões, das suas verdades, até mesmo das suas próprias limitações, tá? É uma semana muito favorável, é um período muito favorável que se dá início, a transmutação realmente, tá? Você deixando ir aquilo, tirando um peso das costas durante essa semana, e sim, vem conquista, entrada de dinheiro pra você também, nesses próximos dias. Agora, o setor amoroso, realmente, pra aqueles que estão buscando um novo amor, é pra agora, tá? Alguém entrando nos seus caminhos, fazendo aí, as energias fluírem, demonstrando pra você que o amor vale a pena, quem sabe, possa ocorrer aí com essa pessoa realmente, a escolha e a movimentação rápida de alguém se declarando pra você. se você já tem alguém, prepara, porque tem grande chance aí dessa pessoa te vir a pedir namoro, noivado, casamento, uma transmutação grandiosa realmente dessa vida a dois, tá? E me sai energia de família muito forte, tá bom? Fala sobre situações passadas que você viveu, interessante, que aqui eu falei que tem algumas pessoas, é energia realmente. Algumas pessoas aqui que quando eu falei de vida amorosa, mas não é o que eu busco num momento. Eu tô bem do jeito que eu tô e não quero agora realmente estar com ninguém, quero me dedicar a outros setores. Aqui me fala sobre realmente um equilíbrio da força mental que você possui hoje, que exatamente a ruptura, as traições passadas, você soube transmutar essa energia, investiu em conhecimento, em autoconhecimento, em novas histórias, novos caminhos, foi conhecer outras culturas, você buscou realmente se ouvir e aprender mais sobre você, tá? E vem muita realização, as colheitas vindo pra você. E realmente, se você quiser estar com alguém, vai ter a possibilidade, mas se não quiser, saiba que você tá não vai ser isso que vai te tirar do seu desequilíbrio, você tá numa fase muito positiva e no setor, tá, profissional, vem muita prosperidade, vem muita gente vindo lhe propor oportunidades, exatamente por esse seu conhecimento de vida, pelo seu conhecimento intelectual que você andou investindo, se recolocando no mercado, então saiba que muitas pessoas acham que nossa, essa pessoa não tem ninguém, não quer estar com ninguém, nossa, deve ser sozinha, deve ser amarga, não se importa com o que as pessoas falem ou deixem de falar, tá bom? Acredito que você não passe por esse, não é um problema que você tenha de se importar com o que os outros, essa fase, você já zerou, já e já matou até o chefão, né? Mas mostra que às vezes pode acontecer de você olhar, poxa, eu queria ter alguém, mas aí você pensa no sentido do, ah, vou ficar com alguém só para me estressar, estou tão bem, dá até preguiça nesse sentido, isso é para algumas pessoas, estamos em uma tiragem coletiva, tá? Mas tenha certeza disso, que você, ao momento que você quiser estar com alguém, as energias vão fluir para isso, tá? Nada de, às vezes, se tiver algum momento que bate aquela inconstância, aquela instabilidade emocional, não, não perca o seu eixo não, tá? No momento que você quiser que aconteça a sua vida emocional vai acontecer, faça no seu tempo, no momento que você quiser acontecer, tá? E me fala sobre a temperança, sobre o equilíbrio, a harmonia, tá bom? Tanto do lado racional e emocional e realmente concordo, se você está nessa fase tão equilibrada, para que ficar pegando o primeiro que vier, ou qualquer um, né? Você batalhou tanto para chegar nessa estabilidade emocional que não é qualquer um que você quer que abra a porta da sua experiência de vida. Você está certa? Deixa acontecer, que vai acontecer naturalmente. Agora, para aqueles que querem realmente um novo amor, aí estão em busca, saiba que as ferramentas estão em mãos e nos próximos dias terá sim alguém se declarando para vocês, se você já tem alguém, vocês vão para um novo etapa, uma nova fase dentro dessa relação, tá bom? E o mais aqui interessante é vocês regressando a uma situação onde vocês foram de uma certa forma menosprezados, desacreditados, vocês regressando e as pessoas tendo que morder a própria língua. E você tirando esse peso das suas costas de uma certa forma, tá bom? E tendo a consciência da sua transmutação e da sua nova etapa de vida, que realmente o que está no passado foi trancado a chave e jogado aí num calabouço e você agora seguindo grandiosamente com essa sua luz para frente, na cabeça erguida e com a certeza que virão muito mais conquistas, muito mais progresso, que essa é só o início de uma nova jornada. Tá bom, meu amigo, tá bom, minha amiga, espero ter ajudado e auxiliado vocês e agora nós vamos juntos a nossa parte final do vídeo, da nossa tiragem, onde vamos em nossa oração de libertação, pedir a intercessão do plano divino, do plano espiritual, para que assim alcancemos nossas vitórias, as conquistas, vamos juntos e se libertar de qualquer crença limitante que esteja impedindo a sua evolução. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou o ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Em minha mente apenas conserva a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existiam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei. De todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronta para receber as bênçãos que o universo me envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Muita luz, muita paz, muita perseverança lhe desejo saúde e conquistas na sua estrada. E a gente se vê num próximo vídeo aqui do nosso canal o Clarividência Online. Até uma próxima! Tchau! Tchau! Tchau!